Parabéns ao menino Tói, filho da Marta e filho do Paulo Preto Vamos celebrar com muita alegria Parabéns ao menino Tói, filho da Marta e filho do Paulo Preto Parabéns ao menino Tói, Parabéns ao menino Tói, as para ti eu vou cantar Parabéns ao menino Tói, eu quero ver tu da balada Com muita alegria, ai eu vou cantar Abra essa rota, quero ver tu da balada Com muita alegria, que tu pera tá aí Se que nos hablan o erro devemos bailar Eu vou pedir a Marta, que venha a bailar Na festa do Toy, para ele eu vou cantar Vou pedir ao Paulo Preto, que também venha a bailar Eu vou cantar com alegria para o Toy Parabéns menino Toy, parabéns menino Toy Parabéns menino Toy, para ti eu vou cantar Parabéns menino Toy, parabéns menino Toy Parabéns menino Toy, vamos todos celebrar Com muita alegria, vamos celebrar O aniversário do menino Toy Com muita alegria, vai eu vou cantar Se que nos abran o erro devemos bailar Parabéns menino Toy, parabéns menino Toy Parabéns menino Toy, para ti eu vou cantar Com muita alegria, vai eu vou cantar E o lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Para meus outros eu vou cantar Filho da mata E do palo preto Ai eu vou cantar com alegria E do palo preto